Olá Brasil, olá São Paulo, olá Bahia, olá Serra Preta, olá Ianguera, Serra Preta tem muitos povoados e um dos que está inflamado é o povoado do Pé de Serra. Só para lembrar, o programa de hoje é só para lembrar o acontecimento e o sofrimento que ainda está na vida dos familiares do senhor João Silva dos Santos. Muita gente já viu a reportagem, muita gente já falou, a polícia não para de procurar, a cidade inteira, o município inteiro de Serra Preta já foi vasculhado, não existe mais nenhum palmo que não seja vasculhado. Aonde está o senhor João? Até hoje ninguém sabe. Só para lembrar, quando a nossa reportagem foi até o Pé de Serra, encontramos um homem embriagado, meio turbulento, abordou a nossa reportagem, nosso carro de reportagem, começou a falar coisas assim, coisa com coisas, e nós ficamos fazendo a matéria, falando com os policiais, e aquele homem junto ali, de um lado, certo ou certa distância, mas ficou ali observando, observando e falando coisas que não tinham nada a ver com a realidade. Mas se diz que o louco fala coisas, fala a verdade e ninguém acredita. O palhaço falou a verdade brincando e ninguém acreditou. Então, os loucos têm muitas verdades escondidas que, por ser louco, as pessoas não acreditam. E aí que está. Aí que está o segredo, aí que está o problema. Só para lembrar, e eu vou dar mais uma pincelada, não é que nós estamos querendo ensinar a polícia a trabalhar, mas será que não dá ainda para dar um jeitinho brasileiro e conversar com algumas pessoas ainda naquele povoado que ainda não foram entrevistados, que ainda não foram investigados? Eu acho que, pelo certo, pelo certo, raciocine comigo, pelo certo, as pessoas vizinhas do local do episódio, do senhor João, dez casas à direita e dez casas à esquerda deveriam ser intimadas para dar depoimento. O que o senhor acha? Não, mas você está suspeitando da minha vizinha? Não estou suspeitando de ninguém. Quando acontece um crime, quando acontece um episódio desse, todo mundo é suspeita, até provar o contrário. É. Quantas vezes um pai morre, ou não morre, e os próprios irmãos, os próprios filhos, são suspeitos de ser entrevistados, e ser interrogados, para saber o que aconteceu. Os vizinhos podem saber alguma coisa. Você não acha? Você não acha que tem alguma coisa, que os vizinhos podem colaborar? Então, fica no ar essa pergunta. Fica no ar essa sugestão. Por que a polícia não aproveitou, oportunidade, intimou, procurou um mandato de segurança, um mandato judicial, para intimar todo mundo, uma maioria das pessoas, para ir prestar depoimento? Para ir prestar depoimento. Eu acho que está na hora de fazer isso. porque Serra Preta não tem palmo nenhum que não foi invasculhado. E ninguém encontrou o senhor João. Então, será que não tem outra tática para usar o delegado? Eu acho que é uma delegada. Ô, doutora, será que não tem essa tática de começar a investigar, sabe, pegar depoimento dos vizinhos, do senhor João, para saber se teve alguma, se houve alguma desavença, que houve alguma coisa, que, sabe, que desagradou? Será que alguém não tem alguma palavra-chave que possa vir cair à tona aí e a gente descobrir que tem alguma coisa por trás disso que pode ser criar uma pista para chegar até o senhor João? Será? Então, doutora, que eu ainda não sei o nome da doutora que está nesse caso. Eu gostaria até de entrevistar essa doutora, essa delegada que está no caso. Ela deve estar no povoado do Bravo. Eu gostaria de entrevistá-lo, mas não estou de maneiras alguma ensinando ou querendo dizer que a polícia não está trabalhando. A polícia está trabalhando a todo vapor. E quando eu estive lá no povoado, a polícia estava lá fazendo um trabalho palmo a palmo. A polícia municipal, junto com os bombeiros, alguma coisa assim, não é isso? Foi isso, produção? Então, eu tenho certeza que a polícia militar está empenhada. Eu acredito muito na força da polícia militar da Bahia e também na polícia civil, principalmente no Bravo, onde tem um investigador muito bem competente e uma delegada que eu não a conheço, mas pelo que eu já ouvi falar, que ela foi até o local e ela realmente demonstrou que estava interessadíssima no caso. Eu só quero dizer, eu só quero realmente, já que já investigou tudo, já vasculhou tudo e não conseguiu, que tal, doutora? Que tal começar pelos vizinhos agora? Começar também, sabe, interrogar os vizinhos? Quem sabe pode encontrar alguma pista? Essa é a minha opinião. Eu fico por aqui, desejando a você uma ótima tarde, paz e sorriso. Mas antes, eu quero dizer para o senhor e a senhora, se o seu ar-condicionado está queimado, precisa de uma manutenção para realmente voltar a funcionar. Ou a senhora comprou um ar-condicionado e não tem quem vá instalar, porque ele tem medo de curiosos. O que existe de curiosos por aí para instalar ar-condicionado, termina gastando muito mais depois que o profissional vim e descobrir o erro que o ar-condicionado não está funcionando. Então, eu recomendo a senhora e o senhor. Tem ar-condicionado, precisa de uma geral na parte elétrica, na sua casa, no seu escritório, a Lopes Refrigeração tem tudo isso para a senhora. Ajuda, olha que é uma beleza, porque o ar-condicionado só funciona depois que é instalado por um bom profissional ou a revisão de um bom profissional. A manutenção é necessária. A Lopes Refrigerações é uma das empresas que está em Feira de Santana e atende toda a região. A Lopes Refrigeração, o telefone é 9. 92080897. Eu repito, 92080897. A Lopes Refrigeração é a solução para toda a área de eletricidade e refrigeração do seu ar-condicionado. Paz e sorriso e Deus abençoe eu, você e todos nós que amanhã o senhor permita que eu retorne a esse programa para apresentar mais um programa aqui na TV Gabiru Bahia. É o programa Gabiru Repórter que está sempre mostrando a verdade doa a quem doer. Até lá.